As meninas da seleção brasileira júnior de handball já estão em Goiás. Elas vão disputar o campeonato pan-americano de handball júnior feminino. No elenco do time estão algumas caras conhecidas dos goianos, como a central Abda Rafaela, a armadora esquerda Júlia Santos e a armadora direita Juliana Morgana. Elas são atletas da Força Atlética de Goiânia e estão na relação das 16 convocadas para a seleção brasileira. Jogar em casa mesmo é uma coisa única. Até a questão do clima ajuda, a torcida, os familiares para estar conosco. Então, tipo assim, é um ambiente bem agradável de se jogar. A Força Atlética é a atual campeã brasileira júnior de handball. Isso prova que o esporte tem se destacado dentro e fora das quadras em Goiás, já que pela primeira vez o Estado recebe uma competição internacional de handball. A crescente nossa vem sendo demonstrada ano a ano. Categorias de base, cada vez mais atletas de Goiás saindo para grandes equipes. Equipes se estruturando para buscar uma colocação melhor no cenário nacional. Força Atlética campeã nacional ano passado na categoria júnior. reflete agora com três atletas nossas, estando na seleção júnior para esse campeonato pan-americano, buscando a vaga para o Mundial. O campeonato goiano começa na próxima quarta-feira, dia 21 de março, às duas da tarde, no Goiânia Arena. O Brasil disputa a primeira partida às oito da noite, contra o Paraguai. Até lá, as atletas vão ficar treinando na cidade de Trindade. O Brasil é o favorito da competição e as atletas estão otimistas. A expectativa está grande, mas não vai ser um campeonato fácil. Nós estamos treinando muito para conseguir sair com o título, mas vai ser uma boa briga pelo título. Não vai ser fácil esse campeonato.